Quem não compareceu ao pleito no primeiro turno teve até o dia 4 de dezembro de 2014 para justificar a ausência. Já aqueles que não votaram no segundo turno puderam justificar pela internet até o dia 26 de dezembro, ou então pessoalmente nos cartórios eleitorais até o dia 7 de janeiro. Quem não fez isso deverá pagar multa para regularizar a situação. Sem estar em dia com a justiça, o eleitor fica impedido de exercer alguns direitos, como se inscrever em um concurso público, obter passaporte, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, fazer empréstimo junto ao banco e pode ficar inclusive sem receber o salário até que tudo seja normalizado. Outro empecilho é que quem ficar três eleições consecutivas sem votar e não justificar a ausência terá o título cancelado.